Fala galera Palmeiras TV Play aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Foi isso Leonaldi deixa o silêncio de lado e detalha bastidores da negociação com o Palmeiras. O Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro em 0x0 no Allianz Parque e se classificou para as quartas de final da Libertadores. Após ter vencido o jogo de ida por 1x0 o gol de Veiga, o time de Abel Ferreira agora enfrentará o Deportivo Pereira da Colômbia, enquanto ao galo resta apenas o Brasileirão. A vaga para as quartas de final da Copa Libertadores amenizou um pouco a pressão da torcida e dos conselheiros sob Leila Pereira, que não reforçou o elenco do Palmeiras nesta janela de transferências. A mandatária tentou grandes nomes no cenário nacional e mundial, mas o financeiro pesou e a mandatária preferiu não avançar nas tratativas para trazer um camisa 5 e assim preferiu apostar na base. Na próxima janela, o Palmeiras a princípio deve voltar a buscar um volante para subsistir Danilo, que em janeiro foi vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por 11 milhões de reais. De lá para cá, Leila Pereira tentou fechar com Alan, Jean Lucas, Wendell, Santiago Eze, Matheus Henrique, Aníbal Moreno e Léo Naldi da Ponte Preta. Porém, nenhum desses chegou à academia de futebol e, portanto, o palestra terminará a temporada com Zé Rafael improvisado e Fabinho e Jailson como opções. Quem falou sobre o interesse do Palmeiras na última quinta-feira, 10, foi Léo Naldi da Ponte Preta. O meio campista afirmou que soube apenas que Anderson Barros consultou seus agentes e o time de Campinas é que depois de tudo isso nada mais ocorreu. Eu fiquei sabendo que eles só vieram consultar e perguntar. Foi isso. No dia que começaram todas essas notícias, eu estava treinando. Léo Naldi é um dos melhores jogadores da Ponte Preta na Série B. Para vender o volante, o time de Campinas quer receber um valor de 10 milhões de reais. O jogador segue no radar do Verdão e pode voltar a ser opção no final do ano. E você torcedor, o que achou da situação de Léo Naldi? Deixe sua opinião nos comentários.